O último assunto desse vídeo que eu quero falar com vocês é sobre a nova patrocinadora da Raposa, o novo patrocinador para o time Master, que é a espelha da Gerdau, que já tinha informado para vocês na manhã dessa sexta-feira. E assim, até eu estava esperando que seria o patrocínio para o time principal, não no Master, mas em alguma outra propriedade, mas o time feminino tendo um patrocínio Master para essa temporada de 2022, graças ao Pedro Lourenço que concordou em ceder o espaço que também era dos supermercados BH, que vai ficar agora na parte da traseira, nas costas do uniforme, enfim, que vai ser uma fonte de receita para o Ronaldo nessa temporada de 2022, que é um valor que vai ser parte destinada ao time feminino, um valor que eu tenho certeza, muito maior do que praticado nos últimos anos, e também para o Ronaldo, que eu tenho certeza que a Gerdau deve ter concordado nesses termos, um valor que eu tenho certeza que vai ser alto, espero que tenha divulgação em breve, porque, querendo ou não, tem essa associação com o Ronaldo, fez todo um mistério gigantesco, olha a publicidade que teve aí nesses últimos dias aí para a marca, só hoje mesmo, vários canais repercutiram sobre isso, várias fontes de notícias, então, teve uma repercussão bem grande da Gerdau, que é uma empresa gigantesca, que tem uma forte ligação com Minas Gerais. Enfim, esse patrocínio que teve oficialização em uma churrascaria em Belo Horizonte, com a presença de várias pessoas da Gerdau, de representantes, e também do Lênin Franco, que é diretor comercial de marketing da Raposa, Alexandre Cobra e também o Kim Saito, que é, no caso, a diretora de futebol feminino, e também o Paulo Pesolano, treinador do time, além do Pedro Martins, diretor de futebol. Enfim, para que a Gerdau ocupasse esse espaço, igual eu falei para vocês, o Pedro Lourenço, no caso, cedeu esse espaço que era dele desde 2020, dos supermercados BH, e vai ficar agora na parte inferior das costas, que não é uma propriedade também ruim. E até também tem esse patrocínio com a Gerdau, que demorou bastante para ser negociado, desde o mês de abril, de acordo com algumas informações, e que o acordo com a empresa foi alinhado depois da chegada do Ronaldo, sendo a primeira empresa, o primeiro acordo fechado, na era Ronaldo, aqui para o Cruzeiro. E falando um pouco mais sobre a empresa, que é de aço, o principal mercado dela, que hoje está em operação, as suas operações no estado de Minas Gerais, que 60% de toda a produção da empresa, no caso, sai de Minas Gerais, e também a empresa, 30% do que ela fabrica, está em âmbito global. Então, é uma empresa gigantesca, não só em território brasileiro, mas também uma multinacional, vendendo para diversos países. Então, a Gerdau gigantesco, entrando no futebol, agora no futebol feminino do Cruzeiro, depois de já patrocinar também, no caso, o vôlei, que é o vôlei mineiro, o time masculino do Minas Tênis Clube, desde 6 de agosto de 2021. Então, quem sabe até para 2023, ter um patrocínio aí na camisa do Cruzeiro principal, seria bem interessante também, no time masculino. E você, o que achou sobre essa história? Deixa aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês, nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando aqui a 33 mil inscritos e 500. Contem com a ajuda de todos vocês. Aqui na tela final, vou deixar outras duas sugestões, aparecendo aqui para vocês, nesse vídeo, onde eu falo sobre o Messinho do Cruzeiro, que tem algumas propostas do Barcelona, do Real Madrid. Vai lá dar uma olhada, qual que são esses valores, que eu vou comentar lá com vocês nesse vídeo. E também, no vídeo de ontem de manhã, sobre o Everton Ribeiro, onde o portal de notícias do Flamengo, falou que o Ronaldo tem interesse em pagar, para ter o jogador, e será que nesse ano, será que no ano que vem, qual seriam os valores? Eu falo tudo aqui nesse vídeo, vai lá dar uma olhada. Muito obrigado a todos, por ter assistido até aqui, e até mais, valeu!